Mas olha o Internacional aproveitando as chances. Ian cruzou para Igor chutar com perigo. Na cobrança de falta, é grande disputa para saber quem vai bater. Igor tentava para o Inter. Gol despertou o Internacional. Igor saiu jogando sozinho, triblou todo mundo e chutou para fora. No segundo tempo, o Internacional começou ameaçando. Neste lance, o jogador do Sampaio tocou com a mão na bola na área e o árbitro penalizou. Só assim, Igor matou à vontade, foi para a cobrança e empatou. E mais um gol do Internacional. Marcone lançou e o Wallace fez. 2 a 1. Internacional campeão. Tinha outro craque, o Camisa 10, Igor. Ele fez o que sabia para tentar garantir a vitória. Mas precisava ainda de uma ajuda. Ela veio do goleiro adversário. Pode, pode jogar pelo empate. O Inter vai para o ataque. E o time tricolor vai para cima do Igor. Calma aí, galera. O garoto não se intimida. Vai drivlando rumo ao gol, mas aí aparece o companheiro e atrapalha. Um companheiro é um pentele, né? Dá a resposta aí, Luiz Felipe. Igo, camisa número 10 do Internacional. Quem vai para a cobrança? Dois homens na barreira. É a Copa Cebola, categoria sub-13. A outra vez, o Astro e o Igo. Levantou na área, é perigo. A bola passa por todo mundo. Camina, Igo. Bom de bola, esse camisa 10, Igo, do Internacional. É canhão altinha, habilidoso. Vem para bem o lance. Está aí, camisa 5, Mário. Ainda Mário. Rodou pior e recebeu a falta. É para o Internacional. Ali no meio da rua, mas leva a perigo. O técnico lá, o ira tanto, o Inter está pedindo para o Igo bater. Ele bate bem, o Igo. Quando eu tinha Igo, você confere lá na imagem. O Igo lá, preparado para a cobrança. 4, homem, 4, ali na barreira. Autoriza, vai Igo para a cobrança. Bater, colocar. Tava na passa, com perigo. Passe na frente, Igo. Domina bem. Só tem 13 anos, mas é habilidoso. É bom de bola, vai bater, pé direito. Defendeu o goleiro Christian. Sensacional. O chute também do Igo. Desse camisa número 10 do Internacional, o Igo. Exatamente. Mas o Igo, quem tocou na bola, vai sobrando com o Igo. Lá pela direita. Ainda Igo. Vai na habilidade. Bateu para o gol colocado. Defendeu o goleiro. Tira o zagueiro. Mais uma sensacional jogada do Igo. Limpou bem o lance no meio de 12. Bateu colocado. O goleiro fez uma grande defesa. É escanteio para o Inter. Pressiona. Está próximo do primeiro gol. Novo da área ficou só na ameaça. Prefere o toque com o Igo. Limpou bem o lance. Bateu. E o gol. Gol do Igo. Camisa número 10. Está aí ele. Agradecendo a Deus. Que beleza. Que belo gol do Igo. Limpou bem o lance. Já merecia. Ele bate certinho. Bateu lá com a canota. Rasteiro no meio do gol. Chute. Indefensável praticamente. Passa ali pelo meio. Igo. Bateu para o gol. Chutasse lá com efeito. Igo é quem vai parar com a branca. Ele bate bem. Bate forte. Três. Quatro homens na barreira. Quatro. Garotos ali na barreira. Igo vai para a cobrança. É perigo de gol. Autoriza o árbitro. Vai Igo. Bater. Colocar. Deu gol. Gol. Gol do Inter. Igo de novo. Gol. Bolaço na cobrança de falta. Agora Internacional 2. Escolinha. Igo 10. 1. 2 gols do Igo. Para o Inter. Para a cobrança de pênalti. Autoriza. Bateu. E gol. Gol do Igo. Gol do Igo. Mais um. 2. 3. 3. 3 gols do Igo. Agora Internacional 3. Colinha Zico. Tem 1. Na marca dos 19 minutos. Primeiro tempo. 3 gols do Igo. Camisa número 10 do Inter. Vem o Inter. Igo domina no meio de 3. Limpa bem o lance. Com a canhotinha. Ainda Igo. O passe na frente com o Ender. A devolução com o Igo. Limpou bem o lance. Pode até bater. Perdeu um pouco de espaço. Ainda Igo. Bateu em cima da marcação. É do meio da rua. Até aí a cobrança do Igo. Bateu direto para o gol. Olha a chance. Gol. Não. Está sendo marcado impedimento. Impedimento do camisa número 3. Foi o Pablo que estava lá impedido ou foi o 7? Fez 3 gols pelo time do Internacional. Fez 3 gols. Fez 3 a 1. Deu a impressão que ia ganhar, mas o Escolinha acabou. Foi. Nós demos duas saias para eles aí. Foi a saia que eles não perdoaram. Aproveitaram logo e meteram o gol. E aí nós estamos com 7 pontos. Tem mais só um jogo para não se classificar. E nós vamos em busca da vitória. E essa habilidade toda com a canhota que você trouxe? Do meu pai. Seu pai jogador? Meu pai jogador. Quem é seu pai? Anastácio. Anastácio? Neve do Nascimento. É? É. Quem mesmo, São Luís? Não. Desde São Luís. É. Na hora. O Igor joga uma enormidade.